A senhora não tem tempo, com tanto trabalho para fazer, de pensar em eleição municipal do próximo ano, não está no seu radar, não. Olha, eu fui eleita e assumi o governo nem há cinco meses. O nosso dever é de governar Pernambuco, é de chegar a todos os lugares, independentemente de o prefeito ter votado comigo ou não. A gente, nos últimos anos, sofreu muita perseguição. E o que eu tenho dito é que eu não enxergo o co-partidário para entregar uma casa, para reformar uma escola, para fazer uma estrada. A gente vai fazer aquilo que é necessário para a nossa gente, diante da capacidade de investimento que o Estado tem. É claro que, no tempo certo, as eleições vão acontecer e eu, como militante política, sou presidente de um partido, estadualmente falando, a gente vai se organizar para isso. Mas o tempo agora é de governar.